Oi gente, estamos aqui, nossa despedida, rua Juraci, vou sentir saudade, vou sentir saudade, mas estamos indo, as malas já estão no carro, mamãe está lá dentro, estou chamando porque o papai vai ficar estressado, está difícil, olha aí gente, a menina é chata, vai ser no nosso canal, se vocês colocarem isso, vai sair no seu canal. E aqui no aeroporto agora, a gente está estacionando o carro aqui direito para tirar as malas e vamos acompanhando aí, mas o coração vai ficando mais... Está batendo, batendo, já nem sei o que está acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.